E em tempos de chuva, quem vai pegar a estrada precisa redobrar os cuidados no trânsito para evitar acidentes. Mas, antes mesmo de sair para uma viagem, deve se preocupar em conferir se o veículo está devidamente preparado para isso. No mínimo, o condutor deve verificar itens de segurança, como pneus, suspensão e freios. A conferência de fluidos, como os dos freios, do radiador, para-brisa, óleo do motor e as peças da parte mecânica são itens básicos da verificação. Analisar componentes de veículos que podem afetar uma boa dirigibilidade dentro da estrada. No caso, seriam conferir as palhetas do limpador do para-brisa, água do sistema de arrefecimento, óleo do motor, sistema de freio. De fundamental importância, está verificando correr dentada para que não haja quebra dentro do seu percurso na viada, comprometendo toda a sua viagem e gerando um caos, que é o que acontece. Nível de óleo, palheta, sistema de arrefecimento, sistema de freio e é isso. Lâmpadas, principalmente, vai viajar, vai pegar a estrada de noite, confere as lâmpadas. É muito bom também se observar o TWI que vai nos pneus, indicando o índice de desgaste dos pneus, para que assim você evite também de estar adquirindo uma multa e alguns pontinhos na carteira. Além da parte mecânica, o sistema elétrico, por exemplo, precisa passar por averiguação também, antes de pegar estrada neste fim de ano. E o mecânico alerta. Carro parado na garagem dá mais problema do que aquele que está em movimento nas ruas e estradas. Nota-se que quando o carro está parado, as partes móveis que necessitam de lubrificação não estão sendo lubrificadas. E quando você coloca esse carro para estar rodando novamente, elas sofrem uma avaria maior, um desgaste maior. Então, seria muito interessante estar conferindo rolamentos de roda, correr dentada, porque além da quilometragem, que pelo fabricante é recomendado 50 mil quilômetros, também se pede que seja substituído a cada dois anos. Assim como o fluido de freio, que é um fluido hidrofóbico, ou seja, ele absorve água, umidade do ar. Então, seria de fundamental importância também estar fazendo essa substituição. Óleo de motor, água e aditivo do sistema de arrefecimento, são itens que são imprescindíveis à verificação para uma boa viagem. Hoje, em média, uma revisão dessa aí, você não vai gastar mais do que R$ 400. É um preço acessível, imagino eu, para quem vai estar pegando a estrada e deseja ter um ótimo fim de semana com a família. A visita ao mecânico tem dupla função, e tem a mais de segurança para a sua viagem, e significa também bom negócio para a oficina de autos. Por causa dessa pandemia, eu acredito que a população, ao invés de estar indo lá e comprar um carro novo, eles estão optando mais por estar fazendo a manutenção dos seus veículos. Então, acontece que realmente, sim, o movimento está normal. Não houve queda. Nos primeiros meses, sim, houve uma queda, as pessoas se resguardaram em casa, não saiu, até o preço da gasolina abaixou devido à baixa demanda. Mas agora está voltando ao normal aos poucos. Quer dizer, para você, fim de ano é bom negócio, né? É bom negócio, fim de ano é bom negócio. E além de uma revisão no veículo, o condutor não deve se esquecer de verificar os documentos. Quanto à habilitação, conferir se está dentro da data de validade. Em relação ao veículo, fazer a impressão do certificado de registro e licenciamento, já que esse documento não foi entregue aos proprietários em 2020 no estado de Minas Gerais. Para isso, basta acessar o site www.detran.mg.gov.br.